A TV do carro também é a TV dos caminhões, Edson, beleza? Vamos, Marquinhos. Excelente, sou apaixonado, gente. Cavalinho, caminhão, enfim, que tem tudo. Primeiro, vamos falar das Volvos, vai. Marquinhos, eu tenho um 2015, 2016 ali, único dono. Estou querendo uma oferta nele, tá? Pessoa chegando a fazer oferta, eu quero comprar esse carro, vamos negociar? Vamos negociar, aqui a gente não perde negócio, tá bom? Esse aqui é o quê? Esse é um 460 também, 314, querendo uma oferta também nele, tá? É um 6x2. Agora você sabe, você que é entendedor de cavalinho, de caminhão, vem cá, Edson. Esse aqui é o top de linha, fale sobre ele, vai. Esse é um 540, 540, é o nove eixo, tá? Ele puxa nove eixo, ele é o único dono, tá, gente? Ele é um 1516, eu quero oferta nele, vem cá me ofertar nele. Agora, a gente começou o comercial e agora não tem que correr, você só vem de Volvo? Não, a gente tem Scania, Mercedes, Iveco. 040 caminhões aqui, bem na 040, depois do retorno no Água Branca, sentido Ceasa. Valeu, Edson! Obrigado, Marquinhos! Valeu!